É isso aí galera, CNB Orlando, Márcio Mendes aqui de novo com vocês, Florida Cup 2018. CNB? CNB Orlando. You're a fucking pink man. Bolívia, Oxico, Desimpedidos. Gente, eu moro há 27 anos aqui, me explica o que é esse fantástico mundo que vocês criaram com 2 milhões de pessoas. Me explica como é que é isso. Quase 5 milhões de inscritos já no YouTube, Desimpedidos, na verdade a gente é o canal. Que fala de futebol do jeito mais zoeiro, do jeito que todo mundo fala no dia a dia. E aí já são quase 5 milhões o exército da molecada e das meninas também que curtem. Então a parada tá louca, o barato tá louco. Fala alguma coisa pra gente do canal. Como o Bolivão falou, eu entrei, ele tá desde o começo do canal, eu entrei agora no ano de 2016. Como estagiário dele, virei apresentador faz pouco tempo e estamos aí na batalha, na luta. E como é que vocês, é a primeira vez que vocês vêm no Florida Cup? Não, não, já é o terceiro ano, das outras vezes veio o Fred, que é o parceiro nosso, que tá aqui hoje como influenciador, como estrela do evento e a gente veio trabalhar. Uns vêm, né, pra pagar de estrela e outros vêm aqui pra trabalhar. Uns tem que, a gente tem que jogar piano, né, alguém tem que fazer o trabalho sujo. E olha só, como é que vocês estão se sentindo aqui dentro dessa comunicação com vocês, a interação com a comunidade brasileira, participando, todo mundo feliz da vida. Eu tava fazendo uma entrevista com o Caio Ribeiro e eles estavam com uma banana atrás, avacalhando, entre aspas, com qualidade, com humor. O Caio é parceiro, né, que ele fala que os outros são os bananão. Ele fala, com o perdão do palavreado, esse juiz é um bananão, a gente toma banana atrás. E o Caio não, e o Caio é parceiro nosso. Não, e outra, eu vi, não, pela maneira que ele falou, a gente vê. Mas essa alegria é própria do brasileiro, é própria do esporte. E eu quero parabenizar vocês porque eu não sabia que era tão grande essa audiência de vocês, essa abrangência de vocês dentro do Brasil. E espero que vocês estejam conosco, na comunidade, cada vez mais, engrandecendo o nosso trabalho, fazendo com que nós conheçamos esse trabalho divertido, importante e de qualidade que vocês estão desenvolvendo. É, porque tem fã pra caralho de desimpedidos aqui nos Estados Unidos também, viu? Não, eu sei. Bastante. Então, eu fiquei sabendo de vocês aqui, entendeu? Sim. Aqui também tem muito brasileiro em Orlando, né? Tem, muito. Fiquei impressionado. É igual você ver um filme... Dublado. Um filme americano dublado. O cenário é gringo, mas o que você ouve é tudo português. Tudo brasileiro, né? Olha aqui, deixa uma mensagem pra comunidade, cada um de vocês, uma mensagem pra comunidade 2018, pro trabalho de vocês. Como é que vai ser? Comunidade. É... Cada dia é uma oportunidade de você acordar e fazer diferente. É... Bote fé em você mesmo, mesmo que você seja um imigrante fodido ilegal. Um dia após o outro, nada como um dia após o outro, você pode vencer na vida. Se a gente venceu, ó, dá uma olhada. Se a gente tá vencendo, você também pode. Essa é a mensagem pra comunidade. É isso aí, Bolívar. Agora, ô Chico, manda. Foi. Aquela mensagem pra galera. Seja feliz, o mundo é importante pra quem se importa com a humanidade. Gente, muito obrigado. Márcio Mendes, aqui CNB Orlando 2018. Valeu! Essa mensagem foi pancada, hein? Essa mensagem foi pancada, hein? Manda um livro pra nós depois disso aqui. Boa, não, deixa comigo. Eu vou mandar, inclusive, a da banana também. É isso aí, galera. Márcio Mendes com vocês. Flórida Cã. Valeu! Valeu!